E na manhã desta terça-feira, uma operação da Prefeitura de Porto Alegre combateu o comércio irregular no centro da cidade. Cerca de 170 agentes da Guarda Municipal fiscalizaram e apreenderam produtos ilegais de ambulantes. A operação foi marcada por um tumulto no início da tarde. Contrariados com a ação dos órgãos de fiscalização e de segurança pública, ambulantes realizaram um protesto, interrompendo o trânsito, virando containers e colocando fogo em lixos. A confusão aconteceu na esquina das avenidas Senador Salgado Filho e Borges de Medeiros. O trânsito chegou a ser bloqueado no local. O batalhão de choque da Brigada Militar foi acionado, mas não houve confronto com os manifestantes. Essa ação integra o movimento Legalidade, lançado na segunda-feira, com o objetivo da Prefeitura de atacar o contrabando em Porto Alegre. Depois dessa manifestação, o grupo seguiu encaminhado até a Prefeitura, pedindo um encontro com as autoridades.